Os jogadores se apresentarão com outras condições físicas que poderão responder àquilo que são as ideias do técnico para esse jogo. No entanto, dizer que, quer de um lado, quer de outro, há jogadores que, nas épocas transatas, foram titulares e continuam no banco, portanto, em qualquer altura, será alterado ou feita as substituições no sentido de poder fazer com que os jogadores joguem e tenham mais minutos nas pernas para que, quando chegar à competição, estar em perfeitas condições. Dizer que o Arsenal também, este vai ser o seu quinto jogo da pré-temporada, o Arsenal que, como é habitual, e ainda não está no ponto, bola para Nelson, conserve, cruzamento de Nelson na grande área, tira Jardel, a insistência ainda dos Gunners, bola para o Alcott, bola para Giroud e bela saída do Júlio César, a ser decisivo, o veloso Júlio César, nesta saída, ao lance, ao campo. Não saiu exatamente no momento do cabeceamento, mas acabou por evitar o golo, face ao seu arrojo na sua saída. Giroud a cabecear muito bem Júlio César, a sair com destreza, com prontidão, é uma defesa espetacular do Júlio César, como se viu agora neste... ...Sobre Jonas, Luizão, ora a Lebuta, vai ganhando o seu lugar, o seu espaço, ora a Lebuta. Bem, o entendimento com o Sálvio, joga Sálvio, para a grande área, Seferovic, Sálvio temporiza, dá atrás, joga para Pizzi, levantou bem Pizzi, bola para Jonas, era para Servi, atenção, pode marcar, e golo! Gondo do Benfica, Franco Servi, a fazer o Gondo do Benfica, uma bela jogada do Benfica, a envolvência pelo lado direito, e depois Servi, a finalizar, a marcar no Emirates, Gondo do Benfica, uma bela jogada, desenhada para o ataque do Benfica, António Veloso. Sem dúvida, foi um ataque rápido, onde a circulação da bola existiu, o grande passe do Pizzi para Jonas, que, inteligentemente, passou de cabeça para trás, sabendo que não tinha possibilidades de finalizar, e aparecendo o Servi a finalizar com o pé esquerdo, porque o guarda-reste estava tapado, acabou por não ver a bola, portanto, um golo de belo efeito, com o entendimento dos jogadores envolventes. Muito bem, Jonas, o Mertzakert depois fica no meio do caminho. Joga tranquilo para Servi, devolve Eliseu, estava apessinado por Nelson. Agora Coquelin, recupera Xhaka, Xhaka joga para Ayobi, mete a bola para o Alcott, Tio Alcott a chutar, bola para fora, não sei se o adicente não estava de bandeirola levantada. Os grandes jogadores, que não têm receio, independentemente, de estar a jogar no campo personal ou não, portanto, mostrar a sua qualidade. Excelente trabalho defensivo, mas ainda há insistência, e o remato e o golo de Tio Alcott, não sei se não terá havido falta na insistência do Kolasinac, mas o que é certo é que o árbitro mandou seguir, e o Tio Alcott a empatar o jogo. Remato da Tio Alcott. Aqui, o Kolasinac, não, depois ali não sei, ele luta com o Pizzi, não sei se a bola não passa. A bola dá uma sensação que saiu um bocadinho, mas aqui... Aqui já não se vê. Pois, já não sei. O Kolasinac assiste para o Tio Alcott fazer o golo do empate. Nestas circunstâncias é... que se facilitou, porque ele protegeu a bola, mas podia ter posto a bola fora o Pizzi nestas circunstâncias. O jogador acabou por dar um toquezinho, que se viu a sua situação. Bola para Ayobi. Tem o apoio de Kolasinac. Bola jogada com o Kolasinac, libertou para Kolasinac, com o Kolasinac, o Alcott a fazer o 2-1. Tio Alcott só teve que encostar a fazer o 2-1 para a equipa do Arsenal, bem trabalhada agora, com também o envolvimento de Kolasinac no ataque, também de Kolasinac, e a bola a ser centrada na zona central, e o Tio Alcott aparecendo a fazer o golo. Aqui está Ayobi, trabalhar com o Kolasinac, Kolasinac, Kolasinac e o Tio Alcott a fazer o 2-1 para o Arsenal. Uma jogada bem delineada pela parte do Arsenal, onde quando chega aquela zona, a finalização naturalmente que era evidente, uma falha do Sálvio na interseção da bola, o que acabou por fazer o desequilíbrio na defesa e ficar tudo à precede. Sobre ele serve, tira serve, Sefarovets, bola para Pizzi, desmarca-se Pizzi, Jonas e Sefarovets de entrada da grande área, bem para Servi, Servi vai tirar bem do caminho, pode ser o golo, Pizzi, soltou, grande defesa de Ospina, grande defesa de Ospina, bela jogada do Benfica, serve Pizzi, Pizzi remata, e é decisiva a defesa de Ospina. Muito bem o Benfica agora, à beira do golo do empate de 2-2. Uma jogada muito bem conseguida por parte de Pizzi e Servi. De fronte ao Benfica na segunda partida deste troféu Emirates, Sefarovets vai ganhar, sobre Mertes Sáquer, joga as duas, bola para Pizzi, Pizzi, para Jonas pode marcar, Jonas, a bola só vai para Sálvio, pode marcar Sálvio, e roda do Benfica, Toto Sálvio, a atacar a outra doença, Toto Sálvio, muito bem, é resultado de uma nova recuperação, Sefarovets foi na pressão sobre o Mertes Sáquer, e é ali que tudo começa, e depois muito bem a envolvência ofensiva. Ora cá está, Sefarovets pressiona o Mertes Sáquer, depois muito bem a antecipação do Pizzi, sempre envolvido no jogo, o Jonas dá para o Sálvio, e o Toto Sálvio a meter a bola no fundo da baliza, a fazer o 2-2, para a equipa do Benfica. Tónio Veloso. Isto é no fundo para dizer que a maior parte dos golos nascem de erros das equipas. Neste caso também foi uma bola perdida numa local onde não se devia, e o Benfica muito bem a pressionar e a desenvolver a questão ofensiva e acabar por chegar com toda a justiça também ao empate. Livre para o Xaca. Bola para Nelson. Vai sobre ele agora o Sérvio. O Arsenal tem atacado muito menos vezes pelo lado direito. Nelson mete a bola para a zona de Giroud. Bola Luizão ganha. Atenção à bola a separar para o Alcobre. Giroud e... Alto-gol. Alto-gol de Lisandro. Fazer alto-gol o Lisandro. 3 a 2 para o Arsenal. É uma felicidade, naturalmente, mas dizer que quando a bola saiu da área os jogadores do Benfica demoraram algum tempo para sair e daí que não conseguissem que os jogadores ficassem no forte jogo. Sim. Aqui o Luizão corta bem, mas depois há insistência. Estava o Lisão... Estava por um jogo. E o Theo Alcott meter a bola para o alto-golo de Lisandro. Fazer o 3 a 2 para o Arsenal. Primeiro... Em um primeiro momento um bom corte de Luizão e depois não sai com rapidez da zona defensiva à equipa do Benfica. E o Lisão... 17 a 18. Benfica em busca do Penta. O Alcott. Mobilidade da Theo Alcott. Fazendo um belo jogo. Chaka. Chaka para Nelson. Nelson. Nelson... Cara com o Eliseu. Vai Nelson. Nelson não meter a bola para este gol. Virou. Pode dar para o 4 a 2. E um falhanço incrível. Do... O Alcott. Agora o Arsenal joga pela direita. É o Nelson quem tem liberdade. Dónio Veloso. Isso é naturalmente que está a haver alguma desorganização quando o Benfica perde a bola e depois destas situações acabam por acontecer. Portanto, isto não foi um falhanço tremendo. Porque ele já chegou atrasado à bola. A bola estava mais à frente. Naturalmente que era difícil de poder finalizar. Um estilo completamente diferente do Nelson. Chaka. Chambers. O Alcott. 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 O Alcott pode tirar o cruzamento. Bola centrada para Giroud. Tirou. Está. 4 a 2. Giroud. A fugir a buta e a fazer o 4 a 2 para a equipa do Arsenal. É verdade. A desmarcar-se e ir num lance de difícil execução. Acabou por fazer um golo de belo efeito. Naturalmente com mais atenção. Porque o Alcott, neste caso concreto, estava a olhar para a bola e não olhou para o jogador. Porque estas coisas, quando não se vê uma delas, sempre fomos acabar por não conseguir os objetivos que é eliminar. No entanto, dizer que o Benfica perdeu alguma desorganização, o que faz com que o Benfica tenha mais dificuldades e tempo. Colosinac. Giroud. El Nani. Giroud. Grande defesa de Julio César. Bem jogado por o Arsenal. Grimaldo. Tira Grimaldo. Atropologado em Liseu. Chambers. El Nani. Giroud. El Nani. Bem para Colosinac. Cruzamento para Giroud. Largou para Iobi. E rematou o golo. 5-2. Marca Iobi. Fazer o 5-2 para a equipa do Arsenal. Trocou a bola mais com maior velocidade e chega ao 5-2 a equipa dos Gunners. Como eu estava a dizer há pouco, de facto o Benfica tem muita gente na linha de chance. defensiva, mas ninguém, aliás, estão todos na expectativa. Portanto, quando não se marca, depois acontecem estas situações, não? Também é natural que depois de tanta mexida, depois os jogadores ainda não. Bola jogada para Rafa. Cruzamento com El Nani no lance. Ainda Rafa. Dá para o Sálvio. Para Pizzi. Rematou. Grande defesa da Ospina. Grande defesa da Ospina. Ainda Rafa. Ainda Rafa. Ainda Rafa. Ainda Rafa. Tchau.